Bom, hoje nós vamos aprender aqui a criar imagens no Stable Diffusion usando o seu rosto. Então vão ser artes criadas usando o seu rosto em posições épicas, em momentos épicos, no jeito que você quiser, enfim. Bora tirar o assunto aqui, né? Primeiro você vai ter que ter as suas imagens, né? Eu baixei essas imagens aqui de uma mulher aleatória lá no Pexels, só pra teste aqui no vídeo, né? As imagens são grandes, né? Você vê que cada imagem aqui tem 2 megabytes, 3 megabytes. Eu arrastei elas aqui pro BIRM, você arrasta, por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui. Três imagens aqui, você arrasta elas pro BIRM.net e aí aqui do lado você coloca 512x512 pra você ajustar elas pra 512x512. Bom, eu já testei sem mudar o tamanho da imagem, sem colocar o tamanho da imagem pra 512x512. Mas o recomendado em todos os tutoriais que eu vejo é colocar as imagens em 512x512, por 512x512. Mas funcionou do outro jeito, né? Normalmente eu não sei se essa parte é tão importante assim. Mas o importante, né? Aqui você ajusta as imagens aqui pro tamanho desejado, né? Ajusta, na verdade, a posição desejada do quadro. Você vê que tem um quadro aqui de 512x512. E aí você vai clicar aqui em Save as Zip e vai salvar as imagens. Eu tenho elas salvas aqui. Todas em 512x512. Você pode ver que elas estão aqui com 30kbytes, 40kbytes. O importante é que as suas imagens sejam com menos de 100kbytes, mais ou menos, todas elas, né? Aqui eu tenho só 15 imagens, o ideal é que seja 40, 50. Eu testei com 30 imagens, ficou legal. Testei com 50 imagens, né? Eu tirei 30 fotos específicas pra isso, né? Você tem que tirar fotos do seu rosto em várias posições, com várias expressões faciais diferentes. Tirar algumas fotos também de corpo inteiro, né? De braço cruzado também, com braço aberto, enfim, várias posições que você quiser. Mas tem gente que usa 100 imagens, né? Eu coloquei 30 imagens que eu tirei especificamente pra isso, né? Várias selfies com uma cara de raiva, cara sorrindo, cara de tristeza, com cara de confuso. E também coloquei várias selfies minhas, né? Eu coloquei 70 imagens na segunda tentativa minha, ficou bem melhor. Coloquei várias selfies minhas e ficou melhor ainda, né? Então, quanto mais fotos você colocar, eu acho melhor. Tem gente que coloca 100 fotos. Eu vou colocar só essas 15 aqui, dessa mina aqui. Enfim, você tá com as suas imagens, tá em 512x512, ou mesmo sem estar em 512x512, mas estão nas imagens pequenas, você vai acessar agora o link que tá aí na descrição, né, cara? Que é o link do Stable Diffusion pra criar o modelo pro Dreamboot, que é o negócio que cria as suas imagens com o seu rosto, né? Você vem aqui no Stable Diffusion, no Stable Diffusion não, isso aqui é o Google Collab. Ambiente de execução, né? Você vê que isso tá GPU, aqui tá GPU. Então, conectar, vou me conectar ao Stable Diffusion. Ao Stable Diffusion não, cara. Conectar ao Google Collab, ao hardware do Google lá. Não sei muito bem como funciona o Google Collab. Tô conectado aqui, apareceu aqui RAM Disco. Clico no Play aqui, né, cara, pra ele ter acesso ao meu Google Drive. Você pode ler essas coisas aqui, mas enfim. Basicamente, ele vai ter acesso ao seu Google Drive. Se você quiser usar o Dreamboot, você vai ter que aceitar isso, né? Então, o legal é que você use uma conta que não é sua conta principal. Que é uma conta alternativa sua, principalmente porque a sua conta tem que tá bem vazia. Você vê que essa conta aqui tem 14,5 GB de espaço, né? Quanto mais espaço, melhor. Se você tiver 2 GB, 3 GB de espaço, você não vai conseguir fazer isso, não. Então, o ideal é que você crie uma conta especificamente pra isso. Ou você crie várias contas, né? Porque o Google Collab, ele é limitado. Primeiro eu vou aqui no Setting Up Environment, vou dar play aqui, né? Mas enfim, o Google Collab é limitado na versão gratuita. Então, é bom você ter 3, 4, 5 contas. Eu tenho 5 contas do Google. Quando uma minha acaba o tempo, eu vou em outra conta, né? Eu uso outra conta. O ideal é isso, né? Porque a versão paga não compensa muito do Google Collab pelo que eu vi as pessoas falando na internet. Prontinho. Aqui não vai aparecer aquele negocinho verde aqui. Por quê? Porque tá escondido aqui dentro, ó. Dependencies e Xformers. Você pode clicar nesse triângulozinho aqui que vai mostrar pra você. Aqui deu tudo ok. Agora, Download the Model. Primeiro você vai ter que clicar nesse link aqui, né? Se você nunca acessou o Hugging Face, você vai ter que ter uma conta no Hugging Face. Se você acessa HuggingFace.co, cria uma conta lá. E aí você vai clicar nesse link aqui. E aí você vai ter que aceitar os termos de serviço. É... I have read in the license. Agree. Tem que acertar os termos de serviço pra poder acessar. Senão, quando você der play aqui, não vai dar certo. Aí aqui mesmo no Hugging Face, você sobe lá em cima. Clica aqui na sua imagem aqui. E clica em Settings. Clica aqui em Access Tokens. E New Token, dá um nome pra sua token aleatório. Clica aqui embaixo e põe Write e Generate a Token. Aí você copia a sua token e você cola a sua token aqui em cima, né? Você pode também baixar o modelo, né, cara? Voltar aqui na página aqui. Mais uma vez. Você pode baixar o Stable Diffusion no seu Google Drive. E aí o processo vai ser bem mais rápido. Mas aqui eu vou fazer do jeito mais simples. Que, né, não vou baixar e depois fazer o Upload. Enfim, colocou o seu token aqui. É... Você simplesmente dá o play nessa parte aqui. E aí vai demorar um pouquinho porque ele vai baixar o modelo no seu Google Drive. Bom, alguns minutos depois, é... Tá tudo certo aqui. Deu certinho aqui. Ele baixou o negócio aqui. Agora nós vamos criar o Dream Boot, né? Vamos criar o arquivo no Dream Boot. Você vai na sua pasta aqui onde está as imagens já no tamanho certo. E você seleciona todas as imagens. É... Clica com o botão direito aí. E... Renomear. Aí você dá um nome único para essas imagens. Por exemplo, eu vou colocar aqui Landori. E um monte de coisa aleatória aqui. Esse nome é único. O Starwood Films não pode conhecer esse nome. Não pode ter, por exemplo, se o seu nome for Michael Jackson. Você não pode colocar o nome das imagens Michael Jackson. Né? Porque ele vai confundir com o Michael Jackson que já existe. E aí não vai aparecer a sua imagem direito. Então dá um nome aleatório. Se o seu nome for Michael Jackson. Você põe Michael Jackson. Um monte de letra aleatória no final. É... Nossa, nem pôr Michael Jackson no começo, né? Se você não for Michael Jackson, parabéns para você, cara. Enfim. Aí nós temos aqui esse nome aleatóriaço aqui, né? Que tem um monte de letra aleatória. Que ninguém no mundo tem esse nome antigamente. Antigamente? Anteriormente. Vou copiar esse nome aqui. Só para ficar mais fácil. E vou colar aqui em session name. Só para ter uma referência aqui, né? E vou simplesmente dar o play. E aí rapidão já deu tudo certo aqui. Agora eu vou aqui em instance images. E vou dar play aqui também. Vai aparecer aqui embaixo para escolher arquivos. Vou clicar em escolher arquivos. E vou buscar os arquivos no meu computador. Aqui em mostrar todos os arquivos. Eu abro a pasta aqui, né, cara. Onde estão as imagens que eu acabei de renomear. Seleciono todas. Clico em abrir. Ele vai upar essas imagens para o servidor. E ela vai upar as imagens. Então eu aguardo um pouquinho aí. Que vai... Tá dando certo. Alguns segundos depois já deu certo. Old method você pode pular. Isso aqui é o método antigo, né? Então você pode ignorar isso aqui. Agora nós vamos em training. Essa parte é bem importante, né, cara? O padrão aqui está 3 mil steps. 3 mil passos. Geralmente o pessoal deixa o padrão. Eu já testei com 3 mil, deu certo. Testei com 1.600, que era o padrão anterior também. Deu certo. 3 mil ficou melhor ainda. Teve gente que já testou com 8 mil steps. Quanto mais steps você colocar, mais demorado vai ser o processo aqui, né, cara? Então, tomando bastante cuidado com isso. Eu vou colocar aqui 500 steps. Porque eu estou só fazendo tutorial aqui para vocês. Então, eu não estou muito preocupado com o resultado. Mas você deixa 3 mil steps. Ou então tenta depois, testa como é de graça aqui. Testa depois com 6 mil, com 8 mil steps. Para ver o resultado final, né, cara? Se vai ficar melhor ou não. Aqui eu vou deixar 500 steps. Isso aqui eu não preciso mexer. Eu posso... Eu nunca testei sem isso daqui, né? Isso aqui deixa tudo mais rápido. Mas eu deixei isso aqui marcado todas as vezes. Depois eu vou testar sem. Mas ele demora mais tempo, né? Mas o resultado, aparentemente, é melhor. Enfim, deixei aqui 500 steps. Você pode deixar 3 mil ou mais. E vou simplesmente dar o play aqui. E agora vai começar o processo de treinamento. Onde o Dreamboot vai pegar as suas imagens. Vai reconhecer o seu rosto. E treinar e criar um modelo com o seu rosto, né? E deixar um arquivo ckpt. Que é um arquivo bastante importante para você no final das contas. E agora demora bastante tempo essa parte, viu? Principalmente se você tiver 3 mil steps. Vai demorar muito tempo. Mas quanto menos steps você colocar. Mais ruim vai ser. Menos ruim vai... Menos bom vai ser. Digamos assim, né? Quanto mais steps, melhor. Bora ver aí com 500 steps como é que vai ficar. Bom, aqui está quase terminando, né? Está no 98%. Lembrando que você não pode sair dessa página e deixar no background, no fundo, não. Senão você dá timeout de inatividade nessa página. Mesmo ele estando executando uma tarefa aqui, você tem que estar ativo na página. Senão o Google Collab ele te desconecta do GPU deles, né? Então aqui na página você clica duas vezes assim, de vez em quando. Abre essa pasta aqui do lado aqui e vai mexendo aqui para poder mostrar que você está ativo na página, né? Enquanto isso ficou pronto lá na Air Fryer a minha batata frita. Prontinho. Agora está aqui, ó. Done. The ckpt file model is energy drivers. O arquivo ckpt está no seu Google Drive. Se você voltar lá no seu Google Drive, você vai ver que tem uma pasta nova aqui. Fast Dream Boot. Abrir essa página. Sessions. Tem o nome da sessão aqui, que é a palavra-chave, né? E aqui dentro tem o arquivo .ckpt. Recomendo você baixar esse arquivo e guardar no seu computador porque ele é bem importante, né? Você pode reutilizar ele para pular essa parte do treinamento. Se você testar ele e ver que está tudo ok, está aparecendo o seu rosto. O rosto do seu cachorro. Qualquer coisa, o rosto da sua avó que você colocou aí nas imagens. O que quer que seja. Se estiver dando tudo certo, você pode reutilizar esse arquivo aqui. Que nós vamos ver aqui como reutilizar ele mais para frente nesse mesmo tutorial. E com esse arquivo aqui, você... Pronto, primeiro vamos testar ele, né? Aqui deu tudo certo. Agora tem aqui Test Training Model. Eu vou simplesmente dar o play aqui. Não precisa apertar nada. Só dar o play. E aí? E aí? Prontinho, alguns minutinhos depois vai aparecer um link aqui embaixo, né? E embaixo dele vai aparecer Connected, que está conectado. E esse link é o link da sua sessão do Stable Diffusion. Clica nele, vai abrir essa página aqui. Você pode ler isso aqui, mas é só usar o aviso dele. Clica no botãozinho para continuar e pronto. Temos aqui o Stable Diffusion funcionando com as imagens que eu coloquei. No caso, não são as minhas imagens. São as imagens da mina aqui que eu coloquei. Essa mina aqui do Pexels. Agora eu vou aqui, vou... Selecionar o nome que eu coloquei para ela aqui, né? Esse nome é muito importante. Você não pode perder esse nome, senão o seu arquivo não vai funcionar. Eu vou colocar só esse nome aqui. E vou clicar em Generate para poder testar. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Para ver se está funcionando, né? Se bem que nem precisa testar, porque sempre funciona. Mas só para vocês verem aqui que está funcionando, né? Pronto. Criou uma imagem totalmente nova com a mesma... Oh, meu Deus do céu. A mesma face dela, né? O mesmo estilo de imagens. Agora eu vou abrir aqui o Lexica. Lexica.art Se você nunca usou o Stable Diffusion, você vai ver como é que são os Prompts aqui. Você clica em uma imagem qualquer aqui. Vamos clicar nessa aqui. E aí você vê o que a galera colocou lá no texto para chegar nesse resultado. Vou clicar aqui em Copy Prompt. Copiou. Vou voltar lá onde é que é. E vou colar aqui na frente do nome dela, né? Em vez de Aphrodite, vou recortar aqui. Ctrl X. Teenage. Eu vou colocar Ctrl V aqui. Em vez de ser Teenage Aphrodite, vai ser Teenage Landori. E o nome dela. Aqui em BatchCount eu vou colocar 4, né? Para poder dar uns resultados mais variados. Generate. Aqui os resultados não vão ser tão variados assim, porque eu usei poucas imagens e não tem muitas expressões faciais dela. Tem ela rindo aqui, mas não tem ela com raiva, não tem ela triste. Não tem uma foto dramática, assim. É umas fotos, mas tem que ter muitas expressões faciais suas. E também fotos de corpo inteiro, né, cara? Dos pé à cabeça. E também fotos da barriga para cima, do peito para cima. De você, ou do seu cachorro, ou do seu carro. Tem gente que usa isso aqui para criar modelos de automóveis. Aqui, você pode ver que criou imagens no estilo parecido com esse. com a face da nossa querida modelo aqui, né, cara? Que é bem legal. Tem gente que utiliza isso aqui para poder criar imagens de produto. Por exemplo, tem um produto, você é um web designer, ou você criou algum produto. Você tira fotos, dezenas e dezenas de fotos daquele produto em várias posições diferentes. Você vai, faz esse método que eu acabei de explicar aqui, com as imagens do produto. Ou do carro, ou da sua moto, o que quer que seja. E aí, cria um modelo, né, que é esse arquivo CKPT aqui, do seu produto. E aí, você pode criar imagens do seu produto em várias situações diferentes, né, em vários estilos de arte diferentes, né, que é bem legal. É, bem, não, mano, é muito, isso aqui é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Mas, enfim, você vai usando aqui, né, até você ser chutado pelo Google Collab. Lembrando que você sempre volta aqui nessa página, dá uma mexidinha aqui, né, é, para poder mostrar que você está ativo, para não dar time out de inatividade. Também, de vez em quando, eu acho que de uma em uma hora, ele dá uma, aparece uma janelinha aqui para você clicar naquele negócio de provar que você é humano, né. Que vai mostrar que você ainda está ativo, você é um ser humano que está usando essa página. Mas, depois de umas duas, três horas, você vai ser chutado aqui, e a sua conexão vai ser terminada, e você não vai conseguir usar isso aqui mais. Essa página aqui mais. Então, agora nós vamos ver como, é, reutilizar esse arquivo CKPT aqui, para você não precisar mais fazer aquelas partes do, cadê? Do treinamento lá, que é a parte que mais demora. Putz, fiz tudo errado aqui. Cadê? Aí. É, então vamos agora fechar essa página aqui, né, que eu já vi que está funcionando. Finge que eu já fui, já usei, já criei centenas, milhares de imagens, criei milhares de imagens aqui. E aí, acabou meu tempo aqui no Google. Ah, acabou meu tempo. Me desconectou. Então, eu vou em outro, outra conta do Google Minha, vou, é, fazer o que nessa conta do Google Minha? Eu estou perdidaço aqui. Vou abrir o Google Collab, não, vou no link na descrição, vou copiar o segundo link da descrição. Copiei o segundo link da descrição e colei lá que vai abrir esse Stable Diffusion aqui, automatic 111111. E agora nós vamos reutilizar aquele arquivo CKPT aqui, né. Então, nós vamos aqui em conectar, do mesmo jeito, né, vou em ambiente de execução e vejo se está GPU. Ah, eu tenho que encerrar a sessão anterior. Não encerrou? Esqueci de encerrar. Enfim, pronto, está encerrado. Agora sim, o ambiente de execução, né. No caso, você estaria em outra conta Google. Está GPU aqui, tudo ok, tudo certo. Conectar. Prontinho, conectou. Aqui o mesmo processo, clica no Play aqui. Executar assim mesmo. Conectar ao Google Drive. Seleciono a minha conta aqui e permitir. No caso, se for outra conta Google, outra conta do Google, você vai ter que baixar isso aqui, né, esse arquivo CKPT e fazer o upload no Google Drive dessa conta Google, né. Então, nessa conta do Google sua, você vai ter que ter esse arquivo CKPT para você poder usar, reusar ele, né, obviamente. Prontinho, se conectou ao Google Drive. Agora eu vou clicar aqui em Install Automatic Ripple. Automatic Ripple, não. É Automatic, não, 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 não. Prontinho, instalou. Agora em Model Load. Eu não vou usar 1.5, eu vou aqui em Custom, não, não é, não é aqui não. Não tenho que colocar o Token, eu tenho que vir aqui em Path to Train and Model. Então, eu vou clicar aqui nessa pastinha aqui do lado, vou em G Drive e vou buscar o meu arquivo CKPT. Vou aqui em My Drive, o meu tem Fast Dreamboot Sessions e aqui nós temos o arquivo Landori Blá 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 CKPT. Vou clicar aqui nos três pontinhos aqui e copiar caminho. Vou colar o caminho aqui, que é bem importante, né, e o resto vou deixar tudo em branco e vou dar o Play. Aí ele vai clicar, vai aparecer que o Using Train and Model, então ele não vai usar o modelo do, o original do seu edifício. Ele vai usar o modelo treinado que você criou, que é o CKPT aqui, que está no seu Google Drive. Aqui deu tudo certo, aí eu vou aqui embaixo em Install Requirements. Prontinho, né, já instalou os requerimentos e agora eu vou abrir o Stable Diffusion, executar o Stable Diffusion. Eu nunca testei esse Use Gradient Server aqui, nem o Opera Network Compactibility, nunca precisei disso, né. Mas, se der algum problema, você pode testar com isso aqui, né, que é problemas. Isso aqui é por quando você tem problemas. Mas, enfim, recapitulando aqui, né, dá o Play aqui. Aqui você não coloca o Token, você simplesmente coloca o Patch aqui, né, que você vai clicar nos três botãozinhos aqui, copiar caminho, colocar o caminho do seu arquivo CKPT aqui. E você vai poder reutilizar aquele arquivo. E depois vai em Install Requirements e Start Stable Diffusion. Muito fácil e muito rápido, né, cara. Muito rápido pra você criar mais imagens quando você for chutar do lado do Stable, do Google Collab da sua outra conta, no caso, né. Lembrando que, né, não esqueça, você tem que upar o arquivo CKPT na sua conta do Google Drive. Tem que estar na conta do Google Drive que você está usando pra você poder reutilizar o arquivo, né. Tá bom. Prontinho, alguns minutos depois já foi conectado aqui e criado o nosso link da nossa sessão. Vai abrir uma sessão aqui do Stable Diffusion e você pode reutilizar o seu arquivo, né, cara. Vamos ver o nome aqui de novo. Copiar esse nome aqui, que é a palavra-chave, né. E vamos ver um estilo aqui no Léxica. Vamos ver... Esse... Esse estilo... Esse estilo aqui, vai. Copy Prompt. Voltar lá. Ctrl V. É... Eu vou deixar do jeito que tá, né. Não vou mudar nada, não. Aparentemente aqui é de uma mulher aleatória, não é de uma mulher específica. Então, talvez, vai dar certo com a nossa modelo do Pexels. E aí, né. Tá aí. Ela tá... Tá ela... E tá num... Estilo parecido, né. Um estilo meio... É... Pintura a óleo, não sei. Mas é isso aí. É assim que você reutiliza o seu... O seu... Arquivo do Sebo Diffusion que você criar, né, cara. Se você gostou, espero que não tenha ficado muito confuso, né. Se você gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal. E, cara... É... Se inscreve aí pra ajudar a gente, né. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Talvez eu crie um vídeo ou então responda explicando, né. Mas é bem simples. Essa é a forma mais simples que eu encontrei. Pra um idiota como eu, que não sabe usar o Google Collab, não sabe programar nada. Usar o Sebo Diffusion e usar o Dreamboot pra criar imagens com o meu próprio rosto. Lembrando que você pode usar o rosto de qualquer pessoa que você conheça, né. Pra usar o... Pode ser de um cliente seu que queira criar imagens desse jeito. Pode ser de algum produto ou de um carro. As possibilidades são inúmeras. E a coisa tá evoluindo rápido. Mais pra frente a coisa vai ficar melhor ainda. Não sei como, mas com certeza vai ficar muito incrível. Né. Então, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Onde a gente vai aprender a criar vídeos usando o Sebo Diffusion. Que também é bem legal. Onde a gente vai aprender a criar vídeos usando o Sebo Diffusion. Onde a gente vai aprender a criar vídeos usando o Sebo Diffusion. A gente vai aprender a criar vídeos usando o Sebo Diffusion. Obrigado.